E aí Os amores começando mais cedo, vocês ativaram o sininho para as 16 horas, mas a pavoa já chegou com vocês com uma convidada muito especial hoje, ela que entende tudo de A Fazenda 15, afinal de contas ela foi a favorita ao prêmio desta edição, ela que acarretou o coração de muitos brasileiros Ela vai hablar tudo hoje aqui no nosso programa, o que ela está achando do atual cenário, tá? E se em um minuto de live a gente já está começando a bombar, vamos começar a dar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal pra quê? Pra você comentar, pra você mandar o seu comentário para a nossa convidada linda e maravilhosa ler e te responder, tá bom? Então já vamos começar fazendo o seguinte, vamos pegar e compartilhar essa live no grupo de família, na sua rede social, vamos começar a pensar no seu peão ou pior favorito no atual cenário de A Fazenda, tá? E vamos colocar as nossas ideias em dia aqui no nosso chat, logo mais às 16 horas teremos a presença da maravilhosa fada Raquel Cherazade A Raquel vai vir, vai dar opinião e o superchat está liberado pra vocês e vai ter um destaque aqui, vai ser lido pra Raquel, pra vocês e pro Brasil, né? Que o Brasil que vem em peso nos acompanhar, como dizem os peões, o Brasil está vendo Galera do Facebook e do Twitter, muito bem-vindos, a pavor ficaria muito mais feliz se vocês viessem para o canal, para o nosso programa que é no YouTube Apesar de vocês estarem vendo aí no Facebook e aí no Twitter, o legal é quando vocês vêm aqui pro YouTube pra gente saber a opinião de vocês, tá bom? Então vem chegando, deixa o like, vem chegando, já se inscreve, já ativa o sininho e compartilha a live, que a gente vai falar de polêmica hoje, porque teve polêmica no programa, né? Gente, o que que é aquele VAR do César Black, gente? E aí, o que que vocês acham, meu chat? Ele cuspiu no chapéu do fazendeiro pra entregar o chapéu pro Tomzão? A gente que já vem embalado de ontem, né? A gente que vem falando dos acontecimentos de ontem, no pré-prova do fazendeiro, a gente que deu spoiler da prova, que a gente sempre dá, a gente sempre adianta o que vai acontecer na prova aqui no nosso programa, a gente adiantou e fez as nossas apostas. Eu apostei que o Tomzão voltaria fazendeiro por ser uma prova de futebol e pelas duas POs serem as piores POs de prova, tá? Não existe pessoas piores de prova do que Nádia e Cali Fonseca, e Cali agora ultrapassou a Nádia, né? Que é uma PO muito ruim em provas, tá? Como eu mesma falei, eram três pessoas ruins de prova, mas o Tomzão conseguiu ser o menos pior. Ele não deixou de ser ruim de prova, porque levou uns chutes, né? Mas ele conseguiu ser o menos pior e levar o chapéu da semana, né? Nessa prova, com três ícores de ser péssimos em prova. Levou o fazendeiro, chegou na sede pra comemorar com o grupo dele, né? E a gente teve uma cena meio bizarra, que pra mim, eu gostaria até que o Robson passasse pra vocês essa cena, que é algo que tá movimentando a web, tá movimentando a internet, é um VAR que a gente precisa ver em câmera lenta e observar, tá? Se foi cuspida ou se foi sopro ou qualquer outra coisa, ó lá. Esse é o momento que o Black vai passar o chapéu, tá vendo? Ó lá. Aproximou, câmera lenta, ó lá. E aí, chat, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Que a opinião que interessa é a sua opinião. Eu quero saber o que você achou. Isso é um cuspe? Isso é um sopro? O que tá acontecendo na internet é drama ou realmente é algo a observar-se no caráter? Porque se ele cuspiu, tem a ver com o caráter e a índole do Black, né? Porque é um de um mau caratismo você passar até pra uma pessoa que é o seu rival, o seu maior rival atualmente no cenário da fazenda, o maior rival do Black é o Tonzão, que é o líder dos cria, Black líder dos paioleiros, tá? Quando ele passa o chapéu justamente pro rival, ele cospe, ele assopra. Como que é isso? A gente tá vendo com um ranço enorme que a gente tá tendo, não só eu, a maior parte dos comentaristas, dos jornalistas, das pessoas que estão acompanhando, tem esse ranço do César Black e dessas atitudes que ele tá tomando, né? E aí, galera, como é que vocês enxergam isso? Vocês enxergaram uma cuspida, um sopro? É drama da internet? Me contem. Mas agora, gente, pra comentar, eu tenho que chamar uma pessoa que ela brilhou na nossa casa. Eu digo na nossa casa porque o reality show é um programa que ele vem pra família brasileira, pro entretenimento brasileiro, é uma novela da vida real, né? E a gente ama, eu já fiz três reality shows, eu sou apaixonada, tá? E eu vou trazer ela aqui pra mim, ao meu ver, que vocês já estão carecas igual ao Black, vocês são carecas iguais ao Black, de saber que ela é a nossa campeã moral e é a melhor participante de todas as edições de A Fazenda. Eu tô falando dela mesma, gente, da nossa campeã da Fazenda 15, a Raquel Xenazade. Seja muito bem-vinda, Raquel. Oi, Débora! Que palavras lindas, obrigada. Imagina, você merece... Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Prazer estar aqui no seu canal, viu? Ai, prazer é todo mundo. Falando com o seu público. Ai, muito obrigada, viu? Os pavõezinhos te amam, torceram 100% pra você, não foi nem 90%, foi 100% pra você. Apaixonados por você, que bom que você veio, teve a humildade, né? A acessibilidade de estar aqui com a gente. Isso é, assim, uma coisa muito legal, assim, que a gente vê poucas pessoas grandes como você, grandiosas, né? Que tem um público tão grande. É tão acessível, é tão simples, e isso acho que vai te levar cada vez mais longe, Raquel. Parabéns. Que isso, Débora, é um prazer conversar com você sobre um assunto que a gente conhece de perto, né, Débora? Você que veio da Fazenda 14, você veio de outros realities também, você fez um reality de casal também, esse eu não tenho experiência. Mas, enfim, pra dar aqui a minha contribuição, não sei se eu tenho tanta experiência assim, mas eu tenho, assim, muita vontade de falar sobre esse assunto e estar aqui falando com você, que já é uma expert, né, em reality show, pra mim é um super prazer, é uma honra também. Ai, obrigada, Raquel. Raquel do céu, que configuração a gente tá vivendo em a Fazenda 15, a sua fazenda, né? Raquel, você deixou ali aliados, e a gente viu um grande aliado seu desistir do jogo. Um aliado fortíssimo, né? Um possível campeão também, depois que você foi afastado, ele era um possível campeão, tava na linha pra ganhar o programa, e eu tenho muito carinho pelo Lucas, porque ele é meu amigo aqui de fora, né? Desde antes dele entrar pra Fazenda, eu defendi ele muito, sim. E a gente vê essa cena triste, que eu imagino que você tenha ficado muito triste, assim como eu, né? Ele batendo o sino, desistindo do sonho dele, tendo como você teve também um sonho interrompido. Eu chorei, fiquei muito sensibilizada, fiquei imaginando o trauma do Lucas, mas assim, o que me perturbou um pouquinho? Essa mudança da Kali com ele, essas acusações que ela fez com o pessoal, que não tem a ver com o jogo da Fazenda, tá? E que parece ser uma inverdade pela reação que o Lucas teve na roça, né? A veemência que ele nega aquilo. Eu não falei, eu nunca te falei isso, Kali. Então, eu acreditei no Lucas. O que você achou dessa atitude da Kali com o Lucas, né? Que colidiu aí nessa desistência do Lucas da Fazenda? Para mim, é uma situação bem difícil, né? Porque trata-se de dois amigos queridos que eu fiz ali dentro. A Kali é uma pessoa que ela... A gente se aproximou bastante. Enquanto eu estive lá, ela foi minha amiga, ela foi leal a mim. Mas ela fez uma escolha, né, Débora? Uma escolha que eu sempre disse a ela que seria uma escolha muito difícil. Ela sempre muito dividida. Entre o Pôr do Sol e o Paiol. Na verdade, eu comecei a conversar com ela sobre esse assunto e vi o quanto ela estava angustiada por ter a obrigação da lealdade para com os amigos. E, na verdade, também se sentir atraída pelos outros participantes, pelos outros membros do Paiol. Na época, era uma aproximação de amizade que ela sentia, ela gostava de conversar com o pessoal do Paiol, com a Alicia, com o Chai, com o Black, principalmente. Mas, naquele tempo, a gente não suspeitava que haveria ali um envolvimento emocional dela para com o Black. Eu intuía que ia ficar muito difícil para ela fazer uma escolha, já que ela estava se envolvendo emocionalmente com dois grupos. E que esses grupos iriam, mais cedo ou mais tarde, ter choques de interesses. E ela estaria ali no meio desse choque todo. Então, para mim, foi muito difícil ver essa mudança. Não a mudança de grupo da Kali, mas uma mudança de postura com relação ao jogo. E isso, sim, me doeu muito. Porque a mudança do grupo, eu sempre respeitei muito. E respeito as escolhas das pessoas que eu amo. Eu acho que isso é uma prova de amor. Você também respeitar a escolha do outro. Saber que o outro é um indivíduo que é único, que tem direito a seus acertos, a seus erros. Então, eu respeito a escolha da Kali. Mas, de fato, o que eu não posso concordar é com a forma que ela passou a jogar. E essa forma mais agressiva de usar também elementos da vida pessoal de um participante para atingi-lo. Eu acho que a Kali foi muito ali moldada ou influenciada pelo pessoal do Paiol. E mais, assim, pelo César Black, lógico. Pela questão de que eles são hoje um casal, de que eles têm um envolvimento afetivo. Então, sim, eu fiquei decepcionada com a nova estratégia de jogo da Kali. Mas eu respeito muito a Kali como pessoa, como amiga. E só tenho a lamentar que eu acho que ela fez uma escolha errada. Eu acho que os seguidores da Kali aqui fora também acreditam nisso. Eu vejo... Eu converso com muitas torcidas, eu converso com muitos seguidores. E eles sempre lamentam o fato da Kali ter se afastado do pôr do sol e ter se unido ao Paiol, que tem uma estratégia de jogo que não é bem-vinda, nem é bem-vista aqui fora. Sim. E, assim, com relação ao Lucas, você viu o número de placas que ele colocou na Kali? Ele realmente está muito sentido, muito decepcionado, já falei com ele. E a gente vê esse ressentimento dele, né? Você achou que ela foi a fração, a gotinha d'água que precisava para ele ter aquele esgotamento mental a ponto de bater o sino? É, tudo no reality, né, Débora? Você passou por isso também. Você passou por uma fazenda que foi muito difícil também. Mas tudo vai se juntando, né? A cada nova decepção, cada novo embate. Isso vai contribuindo para o nosso estado de espírito, para como a gente... Para as nossas decisões ali dentro, né? O Lucas foi um menino que foi atacado desde o primeiro dia que ele pisou na fazenda. Ele foi escolhido como alvo porque talvez os adversários tenham pensado poxa, ele é cancelado lá fora. Então, já que o público já o cancelou, já entrou cancelado, né? Então vai ser mais fácil a gente eliminar esse peão. E o que não contavam foi com a resiliência do Lucas e com a capacidade dele de lidar com os desafios, de lidar com os adversários, de formar novas alianças e novas amizades, né? Como foi o caso da nossa amizade, né? Eu não conhecia o Lucas aqui de fora, eu não conhecia a história do Lucas, as polêmicas do Lucas, nem fiz questão, eu nunca perguntei ao Lucas, nem conversei com ele sobre as polêmicas dele aqui fora. Um dia ele falou assim, um dia eu te conto, Raquel. Mas para mim não era necessário ele me contar do passado dele, que o que me importava ali era o Lucas que eu estava conhecendo, não era o Lucas que a imprensa tornou público, né? Não era o Lucas das polêmicas, o Lucas ex-marido de uma grande celebridade, de uma grande artista que é a Jojo Toddynho. Então, assim, eu me dei o direito e dei a ele o direito, né? A gente se deu o direito de se conhecer apesar das polêmicas, né? Apesar do passado. Então, eu acho que o Lucas teve essa capacidade de formar novas alianças, ele tem uma resiliência muito grande e ele tem um espírito guerreiro, né? Ele tem uma coisa de ser o cara que luta pelo que ele acredita. Ele tinha um pensamento muito parecido com o meu no jogo, né? O Lucas dizia assim, ah, não preciso ficar me arrastando atrás dos outros participantes para eu me fazer aceito, né? Eu não preciso ficar puxando o saco de ninguém para poder ser aceito na fazenda. E eu também, eu tinha essa mesma noção. Eu preferia andar sozinha a andar com pessoas que divergem da minha visão de mundo, da minha visão de jogo. Eu preferia estar só a estar mal acompanhada, né? Então, a roça, o julgamento do público não é uma coisa que me amedrontava. Não. Nunca me amedrontou. Lógico, ninguém quer se submeter a uma roça, porque quanto mais, né? Parece que quanto mais roça você vai... Mais perto da porta, né? De saída, né? Mais perto da saída você está, né? Mas, enfim, eu não temia esse julgamento do público. Então, assim, eu não precisava de defensores ali dentro que não fossem pessoas realmente aliadas. Então, assim, eu não precisava me aproximar de um adversário, um inimigo, né? Para ganhar uma sobrevida no jogo. Eu sou muito sincera nas minhas relações, nas minhas paixões, nas minhas empatias e nas minhas antipatias também. Então, eu não consigo ficar junto de uma pessoa que não é verdadeira comigo. Só para conseguir um objetivo. E o Lucas também era assim. A gente não conseguia estar junto de certas pessoas para obter alguma vantagem. Então, assim, esse foi o Lucas que eu conheci. E eu acho que ele... Ele era, sim, um dos finalistas. Ele tinha muito potencial para ser um campeão da Fazenda. E eu também, como você, Débora, eu lamentei muito a saída dele. Muito embora eu tenha compreendido as razões pelas quais ele decidiu tocar o sino. Mas eu também fiquei muito triste. É uma estafa mental, né? Que o participante chega ali, que é o limite dele. E acho que ele está mais feliz aqui fora. Eu acho que foi um alívio para ele. Chegou no momento em que ele estava se vendo um pouco agressivo, diferente do que ele realmente é. Então, acho que ele foi pertinente a saída dele dentro daquilo que ele acreditava. Para a gente aqui fora foi uma droga, né? Aquela a gente queria ver. A gente queria ver ele voltando, grandão. A Jaque e o Lucas voltando juntos. Assim, que isso acabava com o psicológico do Paiol. Ver os dois voltando juntos, né? Isso aí para o Paiol era o fim. Então, a gente gostaria de assisti-lo, mas a gente entende, a gente compreende muito bem que ele chegou à estafa mental, foi o limite dele. E ele fez muito bonito. Saiu gigante e gentil, né? Do jeito que o Brasil gosta. Aplaudido. Como você mesma disse, fez um excelente show. Aplaudido pelo Brasil. Agora eu quero saber dos teus ranços, Raquel. Eu sei que você saiu com alguns ranços. Eu também saí da minha fazenda. E é assim que é. Às vezes as pessoas falam, ah, por que as pessoas estão comentando sobre fulano, sobre... Porque você teve a sua vivência com aquelas pessoas que estão lá ainda. Então, você tem todo o direito a sua opinião sobre elas. Um exemplo é uma peoa que está na roça e que eu tenho uma curiosidade de saber o que você acha dela. E se você acha que ela merece ser eliminada hoje. Essa peoa é a Nádia Pessoa. Olha, eu tive muito pouca proximidade com a Nádia. A Nádia é uma pessoa muito fechada no jogo. Eu acho que ela faz questão de ter um jogo mais solitário e tal. Mas ela se aproximou do grupo Pôr do Sol trazida exatamente pela Jaqueline, que era uma amiga aqui de fora, conhecida de fora. E a Jaqueline, assim, ela convenceu a gente. Então, por amor à Jaqueline, nós do Pôr do Sol, eu, o André e o Lucas e até a Kali, passamos a... Assim, abraçamos a Nádia porque foi dito pela Jaqueline, olha, gente, vamos aceitá-la, vamos recebê-la. Ela está sozinha, já foi excluída do Paiol. Ela também tem os traumas dela com relação a um outro reality que ela participou, onde ela foi traída pelos próprios amigos. Até aí, tudo bem, né? A gente, assim, pura amizade à Jaqueline, a gente recebeu, né, a Nádia no grupo. Agora, a gente começou a perceber certas atitudes da Nádia que divergiam da nossa visão de mundo, de vida, de valores e de jogo também, né? A Nádia, ela começou a... Era aquela pessoa que precisava de um enredo, ela precisa de um motivo para se defender de alguma coisa. Talvez ela acredite que ser protagonista de um reality é estar numa posição de vítima e se defender de ataques. Como a gente não comprou a briga dela com o Paiol, a gente, assim, bem dito, eu não tinha nada contra o Paiol na época, o Lucas não tinha nada contra o Paiol na época e ela queria que a gente votasse sempre contra o Paiol. E o nosso jogo sempre foi individual. A gente se unia quando era para proteger o outro no resta 1, né? Nas dinâmicas também, sempre para proteger o outro por pura amizade, por sentimento genuíno, verdadeiro, não por jogo em si. No jogo, o único momento em que a gente jogava junto era para proteger um ao outro, né? Então, assim, a gente não comprou a ideia de vítima, a gente não comprou a ideia de atacar o Paiol, né? E aí isso causou uma revolta na Nádia, né? Então, ela vem trazendo, ela chega para mim e ela fala assim, olha, uma pessoa me contou que você está fazendo jogo duplo, né? No Paiol e aqui. Então, a pessoa que foi recebida pelo meu grupo, né? Foi acolhida pelo meu grupo e começa a me acusar de algo que eu nunca fiz. E aí eu falei assim, então, quem é essa pessoa que te falou isso? Ah, não posso contar. Se você não pode contar, eu também não tenho satisfações a te dar sobre o meu comportamento. Se meu próprio grupo, se meus próprios amigos não me questionam, não questionam a minha lealdade, a minha fidelidade a eles, por que você está me questionando? Ah, não, mas você tem que dizer. Eu não tenho o que dizer. Se eu tiver que dizer, você vai ter que dizer quem foi que te falou essa fofoca, que não procede. Eu não tenho que provar nada para você. Mas não tinha que provar nada para ninguém. Se algum dos meus amigos pedisse alguma prova de lealdade, era uma coisa. Talvez eu, talvez eu me achasse na obrigação de dar uma prova de lealdade. Se bem que eu acho que amigos verdadeiros não precisam de prova de lealdade. Então, a Nádia, ela veio pedir tirar as satisfações comigo a esse respeito. Eu não gostei. Em outra ocasião, ela, logo no início, ela achou que eu e o André não gostávamos dela, iríamos votar contra ela, alguma coisa assim. Ela era sempre muito desconfiada, na verdade. E assim, eu não sei desenvolver uma relação afetiva com alguém que eu tenho que provar o tempo todo os meus sentimentos. Então, realmente, não batia. O santo não bateu. Não bateu. Não bateu. Então, ela não era minha inimiga capital, não é minha inimiga capital, de forma alguma. Nunca me senti ameaçada pela Nádia, nunca, em momento algum. Você acha que ela vai ter um pouquinho planta no jogo? Tem um jogo muito repetitivo, cansativo, parado? Tem gente que chamou de planta, né? Eu acho que ela não tem um enredo. E aí, eu acho que ela procura esse enredo, ela procura um protagonismo através de discussões estéreis, né? Discussões muito rasas, por motivos muito rasos, como essa semana ela estava falando com a Jaqueline, que a Jaqueline não tinha empatia com ela, que desenvolvia, que acionava nela gatilhos, como, por exemplo, a perda do cachorrinho. e por isso a Jaqueline não gosta dos animais. Então, ela começa a desenvolver um pensamento que é só dela. E eu acho que não convence o público, né? Não convence, eu acho. Não, não está convencendo. E a Nádia, quando você foi afastada, ela era pior que seria eliminada naquela roça. Acho que você já teve essa informação, o acesso, mas ela sairia nessa média de 16%. então ela já não estava agradando no início e seguiu sem o enredo, né? E agora ela viu um favoritismo na Jaqueline porque a gente vai começando a enxergar com as voltas de roça, com as placas do faro, os participantes vão começando a entender alguma coisa do público aqui fora, né? E ela entendeu que a Jaqueline tem um favoritismo forte e ela começou a atacar a Jaqueline, só que dessa forma, né? Que você falou, de uma forma rasa, né? Totalmente sem enredo, procurando, ela falou até que a Jaqueline falou do pai dela, eu não vi a Jaqueline citar o pai dela em momento nenhum, do cachorrinho, acho muito difícil que a Jaqueline tenha tido acesso à vida pessoal dela no reality dela. Assim, foi uma briga bem de meninas, né? De quinta série, de meninas, mas realmente eu acho, às vezes eu falo aqui para o meu público, que a Jaqueline não precisa dar essa atenção para a Nádia, porque a Nádia não está merecendo essa atenção, a Jaqueline devia fazer como eu fiz na minha fazenda com alguns participantes, eu ficava calada, ah, você é isso, aquilo, é, eu sou, sou isso mesmo, fica quieta, não dá em ele. Às vezes a melhor resposta é o silêncio, né? Às vezes não existe nem um contra-argumento para você dar, porque não existe um argumento do outro lado, então não tem como você contra-argumentar, né? Então o melhor é o distanciamento, fazer ouvidos mocos, que era mais ou menos o que eu e o Lucas fazíamos, não dar palco para quem não merece palco, para quem não tem uma cena, para quem não tem um texto, para quem não tem um espetáculo para mostrar para o público, então essa pessoa também não merece palco. Sim, você foi muito citada, inclusive, por ela e pela Jaqueline, né? A Jaque falando você queria o brilho da Raquel Scherazade, que você não aceita que a Raquel tinha brilho, que acho que a vencedora, eu não assisti esse reality da Ilha, né, que elas citam tanto, porque eu estava no Power Cup, eu estava em outro reality com meu marido, então eu não vi. Mas essa moça que ganhou, que é a Mirella, né, da Gêmeas, Lacração também não conheço tão bem, mas ela foi citada e tal, e ali a gente viu que a Nádia ficou bem bravinha, bem pistola, é um gatilhozinho, um calcanhar de Aquiles da Nádia, que a Jaque descobriu. Mas é uma discussão, ao meu ver, eu que tenho 38 anos, né, de meninas, né, uma coisa juvenil, que a Jaque não precisava estar envolvida, ela tem o favoritismo, ela está muito forte, ela pode vir a ser a campeã da Fazenda 15, assim como o André, também tem o favoritismo, e tem uma curiosidade aí, você viu a crescente da Márcia Ful? Eu entendo a sua visão de jogo, que eu te acompanho, eu vejo tudo que você tuita, acompanho vocês, e assim, eu entendo a sua visão de jogo, mas é uma crescente que é inegável aqui fora, né, de, por ser muito engraçada, por ter aqueles cacoetes dela, que assim, não tem como não rir quando ela coça o cabelo, fala, e eu entendo também, que é o que eu sempre falo para o meu público, eu entendo a opinião da Raquel, que conviveu com ela, que sofreu agressões da parte dela, mas tem esses três favoritos aí, qual que é a aposta da Raquel Xerazade para esses três, hein? Olha, eu não vou dizer, eu acredito que, que serão os três finalistas mesmo, isso não quer dizer, a minha, os meus sentimentos com relação a minhas mágoas, com relação a Márcia, não tem a ver com a minha visão de jogo, eu vi que a Márcia cresceu muito, ela acordou bem para o jogo, depois de ser desmascarada ali por vários peões, por vários grupos, de ser aquela pessoa sorrateira, aquela pessoa que tenta se aproveitar das situações, do melhor que cada grupo tem a oferecer, é uma pessoa meio parasita, porque ela está sempre em busca da proteção de outros, depois ela chega e trai, e faz a fofoca e tal, mas tudo isso o público acaba esquecendo, e o que ficou mesmo foi a parte engraçada para o público, se isso está funcionando para o público, o público tem todo o direito de fazê-la campeã, de fazê-la chegar à final, aí vai do, vai dar, dos valores de cada um, mas como alguns participantes de outros grupos até, não foram nem pessoas aliadas a mim, nem simpáticas a mim, mas outras pessoas que conviveram com ela foram unânimes, a Alicia, o Sander, eles falaram uma coisa que eu já tinha falado no Faro, que era o seguinte, uma coisa é você ver os cortes da Márcia, outra coisa é você conviver 24 horas por dia com a Márcia, a gente passa por coisas, é insuportável a convivência com ela, insuportável, e claro, mas a gente está falando de espetáculo, a gente está falando de show mesmo, e se ela consegue, se ela consegue tocar o público através do humor, a gente tem que respeitar as escolhas do público, e eu respeito completamente, e eu gostaria também, como eu respeito o favoritismo de cada um, eu peço que respeitem o meu favoritismo também, que não tem a ver com Márcia Poo, claro, porque ela não tem a ver com meus valores, não gostei do jogo dela, eu sei que as pessoas podem recalcular a sua rota, mas eu acho que as pessoas não conseguem mudar a sua essência, porque estão dentro de um jogo, então, assim, eu acho que o meu top 3 não seria esse, mas, pela minha torcida, mas eu sei, eu sei, assim, eu sei não, eu acredito, porque saber é uma coisa, a gente não tem a chave do futuro, mas acredito sim, que a Márcia será uma das três finalistas, sim, ela conquistou, ela tem o mérito por ter conquistado aí, a simpatia do público, como você falou, pelos trejeitos dela, pelos cortes dela, enfim, é engraçado, né? É engraçado, tá desse lado de cá. É, vou falar, é o que eu sempre falo aqui. É ótimo pra quem tá do lado de cá assistindo, a gente se diverte, agora vai conviver. Vai conviver, vai levar pra casa, né? Leva pra casa. Vive com ela, é bem isso, é bem isso, Raquel, mas eu super te entendo, porque eu também, quando eu saí, eu queria que saíssem as pessoas, que eu não gostava de conviver, mas eu comecei a também, como jornalista, como apresentadora, refletir com o que o público tava vendo, né? Que eles estavam gostando. Então é, é uma coisa que vai colidir, talvez uma final aí pra Márcia, uma zebra, né? Na final, uma zebra, aquela pessoa que a gente não imaginava, pode sim ser uma finalista, e quiçá uma vencedora, né? E temos também a Jaque, com esse favoritismo, que hoje, nas pesquisas, dá a Jaqueline. Também, eu não desmereço o André, porque o André, pra mim, tem um jogo impecável. O André, ele não erra, ele não erra, ele é errente, sabe? O jogo dele é muito claro, pra mim, muito bom. Ele, ele tem um jogo parecido com o do meu marido, de um homem sério, de um homem maduro, sabe? Joga muito bem, é muito íntegro. Gostei muito da participação da Dani, eu vi que você encontrou a Dani no show, né? Que vocês foram. Muito bonito, a lealdade que ele tem por ela também, o carinho, então, achei muito, muito bacana. e também você viu, né? Que a Kali mexeu nesse vespeiro, falou o negócio de edredom, eu vi que você também ficou bravo, o André ficou bravo, a história da Kali falando pra ele de edredom, que confusão, né? Eles levantam cada besteira, o André ainda teve que se justificar com isso. Eu acho que ela quis dizer ali, que como a gente também, a gente do grupo Porto Sol, a gente passava muito tempo na casinha da árvore, e a casinha é muito fria. Na verdade, assim, tem dias que são muito frios, né? Você sabe, né, Débora? Mesmo dentro da sede, é muito frio. E aí o pessoal fica mesmo no edredom, assim, a gente se... E quando você tem amigos, assim, eu não sei como é a relação dos outros participantes, mas eu e o pessoal do Porto Sol, nós fizemos uma relação de amizade mesmo. E eu não costumo confundir a amizade com outra coisa. Eu sei que quando é pra ser amigo, eu tenho essa visão logo. E, assim, foi muito orgânico, né, a nossa aproximação do André, do Lucas, da Jaqueline, da própria Kali. Foi tudo muito orgânico, foi tudo muito sincero. Mas em nenhum momento havia ali alguma coisa que não fosse amizade dentro e fora do edredom. Jamais. Sem dúvidas. Isso eu tenho certeza, porque eu acompanhei vocês 24 horas por dia aqui pra comentar. Quando eu tô acordada, o Robson dorme. Quando eu durmo, o Robson, que também lá do Nordeste nos acompanha, também o nosso comentarista aqui no programa, também trabalha no canal Virou Fofoca, ele também acompanha tudo na íntegra e traz essas imagens pra gente aqui também. E, Raquel, a gente tá numa polêmica hoje, eu acho que você, como também jornalista e comentarista da Fazenda 15, você também já deve ter, já deve ter visto essa imagem do Cesar Black ou soprando ou cuspindo no chapéu de fazendeiro do rival dele, o Tomzão, que ontem venceu a prova, né, que ele era um trio de pessoas ruins de prova, né. Eu que conheço um pouquinho os realities da Naja, sei que ele é péssima de prova, vi a Kali atuando aí nas provas, achei ela péssima de prova, muito nervosa, ansiosa, ela é ansiosa, né. Eu conheço a Kali aqui de fora, conheço superficialmente, mas eu conheço. Muito querida ela, que fala, é uma pessoa maravilhosa. E o Tomzão, eu já vi que ele é lento nas provas, né. Eu sou uma PHD de prova, que eu já fiz 36 provas na minha vida. É, reality de casais, mas aí, então, eu entendi um pouquinho o negócio de prova, eu vi que era um trio duro ali de vencer, e o Tomzão levou a melhor, pegou o chapéu, mas pegou o chapéu cuspido, ou pegou o chapéu que levou só um sopro e a internet que está causando o burburinho. Olha, Débora, eu acho que quando as pessoas tomam ranço de alguém, tudo é motivo de desconfiança. Mas eu acho que hoje houve um exagero, uma má interpretação, não acho que o Black seria capaz disso, não. Convivi pouco com ele, mas acho que ele é um cara inteligente, até sabe que está sendo filmado, sabe que tudo o que ele faz, o que ele diz, está sendo levado a julgamento, então, não, ele não cuspiria ali, principalmente no programa ao vivo, sabe, Adriane falando e ele está cuspindo no chapéu que vai dar para o próximo fazendeiro, não, acho que ele não seria capaz disso. Acho que ele soprou, é que ele não tem cabelo para falar que era um cabelo, a gente costuma brincar com isso, mas aqui tem o VAR do momento em câmera lenta, só para você assistir, em câmera lenta. É, eu acho que ele soprou, você vê que a bochecha dele até infla, na hora que ele pega, acho que alguma poeira, alguma coisa que estava ali, ele quis entregar o chapéu íntegro para o Tomzão, acho que o Black não seria capaz disso, não. Rafael do céu, eu preciso saber de vocês, o Brasil quer saber isso, o que você acha do jogo do Black, você está vendo, acompanhando, você tem um canal estourado no Kawai, muito grande, que eu tive a honra de dar uma entrevista para você lá no Kawai, e o que você está achando como comentarista, como apresentadora das atitudes do Black, ele que chegou até a falar aí umas coisas muito fortes para a Kali, ultimamente, depois eu não sei se você chegou a ver os últimos momentos do Black, mas ele vem fazendo muitas bobagens, isso é uma coisa que não tem como negar, ele fez com o Lucas já, que eu acho que ele levou o Lucas ao extremo, ele passou muito do ponto, eu achei que cabia até uma intervenção da Galisteu no programa ali para parar aquela tortura psicológica que o Lucas sofreu no ao vivo, sabe, e sabendo que estava ao vivo, o ao vivo dá uma pressão, você sabe disso, né, Raquel, ali sentado na roça no ao vivo, sabendo que tem um país inteiro te assistindo, é muito complicado, e ele levou o Lucas para um extremo de estresse, de nervoso, e também vem fazendo um jogo muito torto ultimamente, palavras muito tortas, obviamente o que você está falando é muito verdade, a gente, quando está com ranço, a gente multiplica, né, as atitudes dos peões negativas, isso é óbvio, mas eu, eu peguei um ranço grande por conta do Lucas, e agora tudo que ele faz para mim, realmente eu vejo com esse, né, com essa coisa do ranço pelo Black, e pelo Paiol também, tem um grande amigo meu, o Shai, mas também estou achando que ele joga de forma muito torta, o menos pior, mas joga de forma torta. É, você bem descreveu aí, Débora, e eu concordo com você em dois aspectos, analisando o jogo do Black, eu acho que o Black se perdeu em duas ocasiões, né, primeiro na forma como ele inicialmente tratou esse assédio da Kali, né, achei, em alguns momentos ele foi indelicado nos comentários, ainda que comentários ali entre ele e o Shai, entre dois homens, e tal, mas eram comentários que vazariam para o país inteiro, e achei deselegante mesmo a forma como ele conversava sobre esse assédio, do incômodo que ele sentia com relação ao assédio da Kali, então acho que esse foi um momento em que ele ganhou muita antipatia, o jogo dele ganhou muita antipatia, a pessoa dele, o personagem dele no jogo, né, foi muito julgado aí. Um segundo momento que eu acho que ele errou feio foi justamente de utilizar de uma, de um, um aspecto pessoal da vida do Lucas e trazer a baila de uma forma muito agressiva e num momento inoportuno onde eles estavam discutindo, onde os ânimos estavam alterados, e ele usar isso aí realmente para desestabilizar o Lucas. Eu achei que foram os dois grandes erros do Black na fazenda, erros que eu acho que muito, é muito pouco provável que ele consiga reverter esses, esses, esses erros, né, esses descaminhos aí na trajetória dele. Acho que, né, ficou, ficou, ficou feio para ele, né, ficou feio para ele, para o jogo dele, ele era um cara que falava que queria jogar limpo, que não aceitava o jogo dos crias, do grupão, né, que a gente chamava de grupão, mas acabou fazendo um jogo tão feio quanto, né, foi o jogo da Jenny, por exemplo, que, quando você não permite que um peão seja julgado pelo público por qualquer, de qualquer, seja, seja por uma expulsão cavada ali, como foi o meu caso com relação à Jenny, seja, por uma desistência forçada, como foi o caso do Lucas, eu acho que você, você vai, você tirar do público o direito, do público decidir, já é muito ruim, já é muito ruim para o jogo e é pior ainda para o peão que deu causa a isso. Então, eu acho que o Black se perdeu nesses dois momentos. É, um jogo sujo, né, Raquel, pode estar nas leis de A Fazenda, nas leis dos realities, poder levar um participante à exaustão mental, a fazer com que ele desista do programa, pode estar na lei do programa que seja legal para eles ali no mundinho deles, mas aqui fora pega muito mal, é muito feio, né, é muito triste de ver o ponto que o Lucas chegou de desespero. É, o Rielic não é um julgamento, não é um julgamento do passado do participante, não está em, não está em, não está na pauta, né, a gente, é um jogo, pelo que eu entendi, é um jogo de convivência, é um jogo de aptidões físicas, mentais, é um jogo de inteligência emocional também, mas não é um jogo de terror psicológico, né, não é um jogo de cancelamento de reputações. então acho que enveredar por esse lado é não confiar no seu próprio taco, na sua própria estratégia, né, se você não pode vencer um adversário, você, tipo, puxa o tapete dele, não é por aí. Foi exatamente isso, Raquel, exatamente isso que eu pensei também, puxar o tapete, uma bela expressão para o que o Black fez, né, uma expressão educada, mas realmente ele deu um puxão de tapete ali que magoou muito público, a gente deu o público muito magoado com o Cesar Black e esse cancelamento. Agora temos essa configuração atual, hoje a gente está em dia de roça, de eliminação, hoje um dos peões vai sair. A gente tem o Radamés que está com 74%, mais de 70% aí para ficar, e tem, e está entre as duas peões, a saída de uma das duas. Eu acho que para cá ele seria ótimo que ela saísse logo, tá, que ela saísse logo para gerenciar a crise que ela está vivendo aqui fora. E já ressaltando que ela não foi retirada da banda Cavaleiros do Forró. Quando ela entrou em A Fazenda 15, a banda teve que contratar que é uma cantora substituta, que é normal, porque a banda segue fazendo shows, são famílias, eles precisam receber, precisam fazer shows. Então ela não foi afastada por cancelamento ou alguma coisa que ela tenha feito em A Fazenda. Isso já ocorreu antes dela entrar. Agora cabe a nós descobrirmos o qual será a postura e como que eles vão receber a Calle, o Cavaleiros do Forró, como cantora, para o trabalho dela. E eu acho bacana, já que ela não vai vencer a Fazenda, e já está claro para a gente, que ela saia para gerenciar a crise dela. Mas por outro lado, tem a Nádia que é insuportável, o jogo dela é muito chato, principalmente para a gente que assiste e comenta, a gente trabalha com isso. Então para a gente ter que assistir uma dinâmica com a Nádia está muito chato, está muito cansativa, até o ao vivo, fica um ao vivo arrastado, longo, com uma pessoa sendo redundante, o que seria redundância? É falar, falar, falar e não dizer nada, falar a mesma coisa, sabe? Tocar no mesmo assunto com a Jaqueline. Então é uma piô que está chata de assistir para quem comenta, para quem trabalha, para os piões, acho que até para a Adriane Galisteu. Então é complicado, é um páreo duro entre essas duas. Eu acho que vai sair a Carly Fonseca pelo que aconteceu com o Lucas, a aproximação com o Black, que é o pião mais cancelado, mas se a Nádia sair também seria ótimo para a gente que trabalha para fazer. Você quer saber a minha torcida? Quero, gostaria. E a sua opinião também das duas. Olha, eu vou dar uma opinião técnica aqui, porque a minha torcida é o meu coração e eu não consigo, assim, eu não consigo, as pessoas me cobram muito isso, que eu ataque a Carly. Eu não vou atacar a Carly em nenhum momento. Eu vou conversar com a Carly chegando aqui fora, acho que a gente vai ter um momento de reencontro e eu espero, como eu fazia lá na Fazenda, quando as meninas se desentendiam, ela e a Jaque, elas são duas meninas explosivas, e isso também por conta da juventude e tal, mas eu fazia questão assim, não, você não vai falar agora, você vai descansar, você vai expirar, não é bem assim, eu falava com uma, falava com outra e aí eu tentava reuni-las, né? Realmente, a Carly teve atitudes reprováveis, não só com relação ao Lucas, como a gente falou anteriormente, mas também tem tido com relação à Jaqueline, mas eu estou no meio de... eu estou numa posição aqui de falar dos meus amigos, né? Então, assim, eu não vou entrar nessa seara, mas tecnicamente falando, eu acho assim, o Radamés é uma planta, é uma planta que começou a se mexer agora, mas não faz muita diferença no jogo, vendo por uma questão de entretenimento, se é entretenimento que as pessoas querem, eu acho que ele que deveria sair do jogo, porque eu acho que já está fazendo hora extra. Quanto às meninas, eu acho que ambas, como a minha torcida hoje é para Jaqueline e o André, eu acho que por uma questão estratégica, se a Carly sai, é um baque no... é um segundo baque do paiol. Você enfraquece o paiol, que é um grupo que veio com unhas e dentes para cima do pôr do sol. Isso quer dizer que os crias são a sétima maravilha do mundo? Não são. Eles estão convenientemente um pouco mais alinhados agora, porque viram que realmente o pôr do sol é o grupo mais forte, é o grupo favorito aqui fora. Eles acordaram para isso e estão dando uma de bons moços, né? Então, assim, eu acho que a Carly tem, concordo com você, tem questões pessoais para resolver aqui fora, mas se ela quisesse resolver essas questões, ela mesmo bateria o sino e desistiria, então não é o que ela quer, né? Eu acho que a Nádia tem uma torcida muito forte aqui fora, uma torcida de internet que é muito forte, embora ela não tenha um repertório, como eu já falei, dentro do jogo, ela não tem um protagonismo dentro do jogo. Eu fico entre as duas, assim, eu acho que para o jogo dos meus amigos é melhor que a Carly saia nesse momento, muito embora, eu fico até dividida, sabe? Eu estava esperando um posicionamento do ADM da Jaque, porque ambas estão contra a Jaqueline, são muito vorazes nas discussões, né? são muito agressivas nas discussões com a Jaqueline e estão tirando, assim, a paz da Jaqueline, isso me incomoda muito, sabe? Então, assim, eu falo muito com a minha torcida, eu peço muito voto para a minha torcida, mas eu deixei minha torcida livre, porque eu acho que tudo vai ser, qualquer um dos três que saia vai acabar beneficiando a minha torcida, se sair, se sair a Ná, ou se sair a Carly ou o Radamés, vai ser o pai ao enfraquecido, vai ser bom para os meus aliados, e se sair a Nádia, vai ser bom para a Jaqueline, que é minha aliada também, que é a minha favorita, é uma das minhas favoritas, ela e o André, então vai ser bom para a Jaqueline, então é bom para mim. Então, fica assim. Fica assim, seja o que Deus quiser, pelo bem do entretenimento. Seja o que Deus quiser, se quer um que sair, já é vantagem, gente, qualquer um deles, os três. Se quer um que sair, é, são dois do paiol, dois paioleiros, se sai a Nádia, os paioleiros iam vibrar também, eles iam achar que o paiol está com o jogo ganho aqui fora, também. Ah, mas os paioleiros ainda tem aquela esperança de puxar a Nádia, né, de puxar a Nádia para lá, a Nádia é vem e volta, às vezes ela está mais simpática com o paiol, às vezes ela está mais, mais ressabiada, mas ela é, eu acho que para o paiol, ela pode ser um voto ali que eles podem conquistar, né? Sim, sim, ela pode ser, inclusive ela, ela se coloca na posição de não ter grupo, né, justamente para flutuar, né, ela é uma verdadeira flutuante, né, ela que deveria receber esse rótulo. O que você achou da briga da Jaqueline com a Nádia no momento em que ela tem o esgotamento mental dela, que as pessoas começaram a achar que a Jaqueline bateu sim, começou um alarde disso aqui fora, porque ela descompensou, ela balançou o cabelo, ela gritou, foi para a casinha da árvore, o André foi atrás dela, ali a gente imaginou que ela poderia vir a tomar uma atitude drástica, a própria torcida dela começou a alertar disso, né, por conta da briga com a Nádia. Ah, eu como amiga, eu fico revoltadíssima, né, eu tomo partido, eu tomo partido da minha branquinha de neve, eu chamo ela de branca de neve, da minha princesa, da minha menina, da minha amiga, então, assim, me incomoda muito, eu fico muito triste, eu fico triste por não estar lá para consolá-la, eu fico triste porque eu não posso aconselhá-la, porque se eu estivesse lá, eu diria, Jaque, vem para cá, vamos ficar louca dessa menina, não fala mais nada, vem para cá, como eu fiz no dia que ela provocou aquela punição, que ela tirou o microfone, e a casa inteira veio contra ela, encurralou a Jaqueline no banheiro, todo mundo gritando contra ela, e ela ali, acuada como um bichinho, eu peguei, fui conversar com ela, e tirei a Jaque dali, como uma mãe, uma patona que tira seu patinho dali do perigo, e falei assim, você vai ficar calma, você não vai falar com ninguém agora, você vai ficar caladinha, e consegui acalmá-la ali, eu junto com o André e tudo, a gente conseguiu acalmá-la, e acabou assim, a crise foi se dissipando ali, então eu gostaria muito de estar presente num momento como esse, que você vê que uma amiga sua querida, uma pessoa que você gosta, que você conhece, que tem um bom coração, mas que está muito fragilizada, fragilizada porque saíram os amigos, então quando ela fala, quando a Nágia fala, você não pode falar da Raquel, pode sim, pode sim, deve, por quê? Porque nós temos, de fato, uma história, e essa história, é uma história que começou na Fazenda, então é a história, é a trajetória da Jaqueline na Fazenda, então ela pode se recorrer às amizades dela, ao romance dela, porque isso faz parte da trajetória da Jaqueline, isso também faz parte do enredo da Jaqueline na Fazenda, então por que a Jaqueline não pode falar no Lucas? Por que a Jaqueline não pode falar na Raquel? Nós somos amigos, o Lucas é o namorado dela, eu sou amiga dela, parceira, aliada, então sim, não acho que a Jaque seja proibida disso, mas a Nágia, claro, ela tem que usar coisas pra desestabilizar emocionalmente, a Jaqueline tem feito isso, tem conseguido até agora desestabilizar muito a Jaqueline, mas eu espero que a Jaqueline tenha coragem, tenha força, que ela se lembre dos meus conselhos lá atrás, e que ela persista, porque ela tem grandes chances de ser a vencedora da Fazenda, tanto ela quanto o André, eu volto a repetir, ela e o André, pra mim, tem as maiores chances, se nada mudar, tem as maiores chances de serem, de um dos dois ser o vencedor da Fazenda 15. E você vai estar lá, conta pra gente, que eu voltei, mas assim, gostaria, o público gostaria muito de ter Raquel e Lucas na festa da final, eles têm lavação de roupa suja, eles têm dinâmica, tem prova que vocês fazem quando voltam, eu tô louca pra saber se a gente vai ter a Raquel e o Lucas lá dentro. eu falo, né, eu ainda não recebi esse convite, mas sempre deixei... Pois é, assim, eu sempre falo, os fãs sempre perguntam, né, se eu tenho vontade de voltar na festa da final, claro, que eu tenho vontade, eu tenho vontade, a minha vontade maior é reencontrar realmente meus amigos e dizer pra eles que eu tô torcendo por eles e se mantenham firmes, eu gostaria muito de dar esse abraço, na Jaque, esse abraço no ano que vocês acharam e, lógico, rever a Fazenda, rever a galera que tá lá, sabe? Seria maravilhoso, eu tô aberta aí. É tão legal. Eu vou abrir a agenda pra essa festa, pra essa ocasião, eu só não vou se não for convidada, porque, fala, não penetra, eu não chego, tá, gente? E tá a dica, Raquel, toda live minha tem uma pessoa da Record e nas suas também deve ter, então já fica a dica pra você, olheiro, que eu sei que você tá aí assistindo a gente, chama a Raquel, chama o Lucas, que é audiência garantida, os peões onde eles estão tem audiência, inclusive a audiência que foi maravilhosa está sendo, né? Então eu quero agradecer a todos que vieram, eu sei que a Raquel é super ocupada, ela tem os compromissos dela, é uma dos nomes favoritos do Brasil aí pra Publis, pra tudo, a Raquel que é uma grande jornalista e eu quero te ver apresentando lá na emissora, hein? Que lá na emissora toda vez que a gente vai a gente fala tanto de você tão bem, as pessoas te querem tão bem e te querem dentro da TV da casa delas, eu sou uma delas, tá? Eu estou suspeita a falar, mas eu adoraria te ver à frente de um grande reality, à frente de um grande programa, eu acho que você é um nome de audiência, credibilidade, é uma pessoa muito acessível e simples, e isso vale milhões hoje em dia. Débora, muito obrigada, obrigada por suas palavras, sempre de incentivo, Sempre carinhosa a você, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no seu programa, falando com você, falando com o teu público também, e estou aqui, sempre que você precisar é só chamar, grita que eu venho. Você sabe que eu chamo mesmo, Raquel, muito obrigada, vai seguir a sua agenda que eu sei que está lotada, muita sorte, a galera que mandou muito comentário para você, depois eu envio para vocês aí os comentários de carinho, agora encerrando com você, eu vou ler o super chat que a galera está esperando, muito obrigada, nossa campeã da Fazenda 15, e a gente vai fazer de tudo para poder te assistir nessa grande final, tá bom? Um beijo. Obrigada, Débora, beijão, meu amor. Beijo. Então, meus amores, vocês gostaram? Vocês acharam que a gente não ia ler o super chat? A gente vai sim, é que a Raquel é a nossa pior de milhões, super ocupada, ela teve que gravar algumas publicações, ficou uma hora aqui com a gente conversando, contou tudo que ela acha, a torcida dela, quero saber se vocês gostaram, vou ler o chat de vocês, pessoal do André aqui, pessoal da Raquel, pessoal da Jaqueline, sejam muito bem-vindos, e aí, meus amores, vocês acharam o quê? Vamos ler agora os super chats. Alessandra Lacerda, é autor, muito obrigada pela sua participação, Alessandra, inclusive você já está na lista de sorteio do casaco de corações, todo mundo que enviou o super chat está nessa lista, tá bom? Quero deixar aqui a minha admiração por vocês, duas mulheres fortes, inteligentes e marcantes, ambas marcaram esse reality para sempre, o Pavãozinho e a Fadinha, beijo, Alessandra, amei, viu? Bora para a próxima, Manuela B, parabéns pela live, Débora, a Raquel é maravilhosa, inteligente, ela é pura luz, com certeza, Manu, muito obrigada pela presença, Manu. Tadeu Abravanel, muito obrigada Tadeu, Raquel, se o Silvio te chamasse para conversar, você iria? Ficou alguma mágoa do Silvio? Fale coisas boas do SS, que não vemos na TV. Bora para o próximo! E é isso que temos do super chat, Rob, dá o ar da graça, Rob, eu deixo para o Rob entrar, hoje ele ficou tímido, nosso peão favorito, nosso Robson, que tem aquela visão de jogo de milhões, senti falta do meu Robson aqui, cadê o Rob? Então, gente, vocês gostaram? Agora a gente tem uma roça para decidir, agora vocês já têm ideia do que a Raquel Cheirazade tem de ideia sobre a roça, a gente já tem uma margem de ideia do que ela espera para a final do programa, tá? E eu quero a opinião dele, do Robson, nosso, virou fofoca, maravilhoso, nossa senhora, que meu celular bombou aqui, viu, gente? Vocês estão de parabéns, aproveita e deixa o like, né, gente? Deixa o like, que eu vou trazer mais ilustres convidados, tá? A gente está aí escalada a Bárbara Borges para fazer a live com a gente, tá bom? A Babi está só esperando o ok de vocês, os likes de vocês, que ela vai dar uma super entrevista aí com a gente. Vem, Robson, vem dar as suas... Oi, Débora. ...mões sobre a live. Eu tive um probleminha que agora mesmo o StreamYard me tirou e me colocou de volta. Na hora que a gente estava, você estava lendo o superchato que eu estava colocando, eu nem ouvi a sua pergunta porque eu corri para voltar para a live. Deu um probleminha aí no StreamYard. Meu amor, falando que você fez uma falta quando eu te chamei lá com a Raquel, com certeza a sua pergunta ia ser de milhões. Ai, mas eu estava encantado aqui assistindo, eu estava ouvindo tudo. Você gostou suas considerações? Eu quero o seu palco de pré-rosa. Ela se posicionou igual eu falei hoje de manhã, eu fui massacrada lá no meu canal quando eu falei que o Black tinha soprado, não tinha cuspido, que o povo só veio de cara do Hansel. Ela falou praticamente que eu estava no canal. Isso, olha. Na hora que você falou do Nordeste, eu quase entravava para dizer que sou do mesmo estado que eu e a Raquel são do mesmo estado. Por que você não entrou, meu amigo? Mas eu falei que vocês têm que brilhar, então eu fiquei quietinho aqui, só ouvindo, porque foi um papo maravilhoso. Parabéns pela live. Todas as perguntas tidas importantes, né, Robson, que a gente estava conversando, que já algumas a gente estava até com receio e tal, mas foi muito bacana que a Raquel fala mesmo, ela não tem papas na língua, por isso que ela é quem ela é. Ela tem esse tamanho, uma pessoa tão conhecida e tão amada pelo público brasileiro. Então, que bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deem like. O pessoal está dando like, Rob, que o Rob vai ficar lá. Ah, sim, vocês estavam conversando, eu conversando com a galera no chat, pedindo like, a gente batou aí quase 1.500 likes, foi bom, viu? A galera foi chegando aí, foi ótimo aí. Que bom. Hoje está todo mundo concentrado no R7, a galera chegou aqui, chegando no like, aí na audiência, foi muito bom. Vamos agradecer a galera dos multirões, que mesmo assim veio para cá, agradecer as torcidas, que eu sei que vocês estão aí votando, estão em multirão, estão em space, agradecer o sofá, o pessoal do Facebook e do Twitter assistiram lá, olha, não vieram para cá, mas a gente teve uma audiência simultânea maravilhosa, tá? Dentro do nosso tamanho, do nosso horário, foi uma audiência de milhões. Muito obrigada a todos vocês, espero que vocês curtam cada vez mais, que vocês compartilhem esse programa, que é bem esclarecedor sobre o ponto de vista da Raquel como amiga, como jogadora e também como jornalista e comentarista de A Fazenda 15, tá bom? Alguma consideração, Rob? Cadê meu Rob? Bom, meus amores, o Rob hoje está tímido, mas eu fiquei muito feliz com toda a audiência de vocês, a gente já falou sobre o caso do cuspe ou assopro. O Luiz Brunhar está me sacaneando, ele está me tirando direto. Eita, mas foi muito bom, né, Rob? Então a gente teve essas considerações da Raquel, na opinião dela, assim como na nossa também, principalmente do Robson, as pessoas quando estão com o Hansel, elas enxergam, lógico, multiplicado, mas o César Black fez por onde, né, esse cancelamento no jogo, no jogo, na fazenda, não na vida, porque na vida ele saiu de lá, ele vai viver a vida dele, vai trabalhar, vai fazer as coisinhas dele, tá? Na vida a gente não tem que cancelar ninguém, a gente só cancela no jogo. A Kali saiu hoje, acabou o game, não precisa estar atacando a menina, nem a família, não, acabou. Querem tirar ela, então tirem, acabou o game, não precisa estar com esse ranço, esse ranço não é para sempre, que não precisa durar depois do reato, ela eliminada, pronto. Antes não são eternos. Antes não são eternos, né, gente, pelo amor de Deus. Ó, tem um pessoal aqui comentando, perguntando, Débora, aqui é igual o Twitter, é bloqueado? Gente, qualquer rede social, você é bloqueado, se faltar o respeito, tá? Você só tem o respeito, que aqui ninguém é bloqueado, mas a gente deixa por um trabalho. É, eu não deixo nem a Débora ler a mensagem, eu mesmo que bloqueio, eu já estou logo dizendo. É, tem gente brigando, ô gente, não faz feio, ainda mais com o convidado, vocês são tão elogiados, o meu chat de milhões, meus chatzeiros, vocês são tudo, são tudo para mim, todo lugar que eu vou, eu falo do meu chat, que vocês são super importantes aqui, né, Robson? Isso mesmo. Eu dou um valor para vocês, que eu vejo poucos apresentadores dando, dou muito, muito valor, vocês falam aqui, até as minhas opiniões mudam quando vocês abram, tá? Então, vamos hablar com educação, com carinho, que vocês sempre são as estrelas aqui do programa, tá bom? Meu chat, Tiago, Rodrigo, de Jaime, Dirce, Suzana, Vânia, Rodrigo, um super beijo para todos vocês, a gente vai encerrar hoje, nesse clima, e a gente quer também, Robson, uma parcial, né, de como é que está essa votação. Ah, vou dar, vou passar agora, vou jogar a passagem aqui para vocês, deixa eu só espelhar aqui, porque como eu saí, né, deu um probleminha aqui, mas é rapidinho, pronto, já estou aqui, já está lá, a passeagem das inquéritos são essas aqui, ó. Quem sai a carinho, mas por 2% existe uma margem de erro, então está tudo empatado. Eu até falo o seguinte, gente, tem dois momentos que entram muito voto no R7, que é na madrugada, ali depois que a votação é aberta, e no ao vivo, então muita coisa pode mudar no ao vivo, tá? Então quem está querendo aí o seu eliminado, no ao vivo tem que votar bastante, porque nada está decidido, a porcentagem é muito pequena entre as duas, a diferença é muito pequena entre as duas, né, para realmente dizer quem sai ou não. Você acha que a Kali tem que sair para gerenciar a crise, ou acha que a Nádia tem que sair? Ou tanto faz, é que nem a Raquel. Não tem que fazer essa pergunta mesmo. Ou o Radamés, a Raquel está mais para o Radamés, ela está mais inclinada. Ah, não, mas isso aí que ela falou do Radamés, eu falei hoje na minha live bem cedo, que para o jogo, quem era para sair era o Radamés, aí eu até falei assim, mas vocês não estão prontos para essa conversa, né, eu até brinquei com a galera lá, e eu falei assim, em relação à eliminação, deveria sair a Nádia, já que vocês estão querendo tirar no Han, se traça a Nádia, mas vocês não estão preparados para essa conversa, quem vai vazar é a Kali, né, possivelmente que fosse um milagre acontecendo ao vivo, que a galera foque ali em eliminar a Nádia, e a Kali salvando a Kali, né, mas eu acho muito difícil, eu não queria que a Kali saísse, na minha opinião, e saía também o Radamés, até para não dizer que eu copiei a Xerazada, eu falei hoje de manhã na minha live, está gravado. Está gravado, o Robson é anti-plan, e é nesse clima, né, Rob, que a gente se despede do nosso público, da nossa querida audiência, muito obrigada a todos vocês, obrigado a todos os elogios que vocês estão fazendo aqui, ao nosso canal, ao nosso programa, à nossa convidada, ao Robson, muito obrigada, eu espero vocês, amanhã, amanhã não vai ter programa, amanhã vai ter uma entrevista com o Nuka Souza, que a gente vai passar para vocês, tá bom, a entrevista do Nuka Souza, bonitinha, amanhã vai soltar às quatro horas, né, Robson, e aí vocês vão poder assistir a entrevista de... Vem para cá bater, vai ser como estreia, então vem para cá e bate papo, tá? Vamos bater papo aí no Nuka. É, dá para bater bate papo como fosse no ao vivo pela estreia, então a galera vem aqui bater papo na estreia aí do vídeo, e que depois deixa o comentário também, né? Sim, e me acompanhe agora nos stories, que eu vou estar postando muita coisa interessante, um cruzeiro de milhões que eu vou fazer, com muita gente que vocês conhecem. Albuquerque, Deborah com H, no Instagram vocês, no Twitter oficial, Deborah já conhecem, Facebook é Deborah Albuquerque, lá em Salomão, e bora, um beijo para vocês, está aí meu Instagram, para vocês acompanharem tudo pelos stories, stories está bombando, quero que bombe mais, porque eu quero vocês aqui do meu YouTube lá, tá? Porque vocês são muito divididos, eu quero que todo mundo se misture, está muito dividido, o pessoal do Instagram ficar no Instagram, o pessoal do Face ficar no Face, por isso que eu abri esse leque para todo mundo assistir, tá bom? Um beijo para vocês, e até mais meus amores, acompanhe nas redes sociais. Celebra Albuquerque, minha torcida é para você, aproveita e manda um salve para todos do grupo ver, forças para voa, você não está sozinha, a plama tem nome, mas quem se essa panelinha, humilde, ser educada, sincera, quando o bicho...